Eu disse vai, vai achando que não vai doer, e vai ser molezinho esquecer Se pra esplara que tu vai sofrer meu, chama! Quando a balada acabar, quando eu morro e passar Quando a ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei, ia ser assim Não pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me interagir do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Perendo aquela nossa remoada do paixão Fazendo tudo na dor, fazendo tudo na dor Pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me interagir do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Perendo aquela nossa remoada do paixão Fazendo tudo na dor, fazendo tudo na dor Fazendo tudo na dor, fazendo tudo na dor Fazendo tudo na dor, fazendo tudo na dor Chama no coração Eu disse vai, vai achando que não vai doer, e vai ser molezinho esquecer Sempre prepara que tu vai sofrer, chama! Quando a balada acabar, quando eu morro e passar Quando a ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei, ia ser assim Não pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me interagir do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Perendo aquela nossa remoada do paixão Fazendo tudo na dor, fazendo tudo na dor Pode me evitar, pode me bloquear Pra só vai conseguir me interagir do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Perendo aquela nossa remoada do paixão Perendo tudo na dor, fazendo tudo na dor Chama no coração Acesse o DJ da B-Style, oficial no T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T E tem produções de Fili-Fili para todo o Brasil Pra quem, pra quem? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale mais Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Você na rua, eu em casa Naquela cara, o salamara Não é meia Hoje a gente larga Que ela já não passa A noite da toada Naquela febrada Devorada Esperando Vai ser cara Que ela já não passa A noite da toada Naquela febrada Que eu vou abrir o áudio dela Que eu vou abrir o áudio dela Esperando Vai ser cara Vou dormir na festa chegando e vai Machuca, machuca Machuca, machuca A boca do coração Então, Produções A verdadeira fábrica do réu Pancadão Mag do Sol O Pancadão da Galera O Pancadão da Galera Eu esqueci Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Recomecer o nome Lembro que eu chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Então, Produções Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos DJ Pequeno Barley E a Verdinha De Amarante E a Verdinha Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir saudade De minha companhia Então Pancadão 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 Vem sofrer, vai embora, só arrepender Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Pancadão, o maque do sol, o pancadão da galera Antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir, me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, DJ Pequeno Marley Não adianta imitar Porque não sai igual E tem produzções A verdadeira fábrica do rei E vai sentir saudade da minha companhia Eu sou chiclete Vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai ser saudade da minha companhia Cê vai beber e chorar E vai ficar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Eu revertendo a situação Que mandou escolher triapar no paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro relevo botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro relevo botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro relevo botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro relevo botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai ligar, vai ligar, vai ligar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mulherada de copo na mão, biquíni e fudentão Postando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patrão, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é uma cabeça branca A champanhe queimam que é uma cabeça branca Sempre novinha na hora da festa Junto com as amigos, o dono nunca aparece O dono da lancha é uma cabeça branca A champanhe queimam que é uma cabeça branca Sempre novinha na hora da festa Junto com as amigos, o dono nunca aparece Da pista e de fotinho, será para todo o Brasil Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa pela chave No fim de semana ele pega as ovinhas E batam-se no churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fudentão Postando foto na sua rede social Cheia de pouso e de patrão, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é uma cabeça branca A champanhe queimam que é uma cabeça branca Sempre novinha na hora da festa Junto com as amigos, o dono nunca aparece O dono da lancha é uma cabeça branca A champanhe queimam que é uma cabeça branca Sempre novinha na hora da festa Junto com as amigos, o dono nunca aparece A champanhe queimam que é uma cabeça branca